O vinho Fora da Capa, da edição de fevereiro da sua revista de vinhos, tem origem em Ponte de Lima, região dos vinhos verdes. Trata-se do Amial Reserva 2019. Obviamente é obtido a partir da Casta Loureiro, na propriedade da Quinta do Amial, que agora pertence ao Esporão. Combina algumas das características que mais apreciamos no Loureiro, a finura e sinceridade aromática. É um vinho estagiado em barricas de carvalho francês de 500 litros durante 12 meses, o que lhe confere também uma complexidade extra. Para consultar as condições de acesso a este Amial Reserva 2019, o vinho Fora da Capa, da revista de vinhos, basta consultar o interior desta edição de fevereiro. Boas provas, boa leitura.